Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Abre as portas, do meu rancho Aurora, fui ouvir lá fora, amanhã gritar, Que é chegada a hora, de partir ligeiro, para o amor cantar. Brisa ponteava, cordas sublimes, Deu uma viola, toda amanhecer. Montei no potro, sonho douradilho, Campeando ansioso, Querenças de amor. Cavalguei nos raios, Folheiros do sol, A rédea solta, Procurando ter. Braços alados, E as mãos pensantes, Todo a dança, Só para te ver. Graças alados, E as mãos pensantes, Todo a dança, Só para te ver. Graças alados, E as mãos pensantes, Todo a dança, Só para te ver. Sevei sorrisos, Para um fiambre largo, Na mochila pagos, Perdido de amores, Em mais de meio, Caminho andado, Briguei com as horas, Briguei com as horas, Para o tempo correr. Já posso agora, Ser Simão ou Pedro, Senão da Silva, Pois eu vou sorrir. Vou ser a chuva, A tirada do céu, Vou ser o dono, Da rosa que abri. No jardim azul, Deu uma poesia, Em braços de seda, E de beijos mel, Vou dar agora, Versos a menina, Morena viola, Morena viola, Vou ser o menestre, Vou dar agora, Versos a menina, Morena viola, Morena viola, Vou ser o menestre, Vou dar agora, Versos a menina, Morena viola, Morena viola, Obrigado.